Eu sou o Senhor, o teu Deus, eu sou o teu protetor, eu sou o teu fiel amigo, na alegria e na dor. E porque tu te entristeces, alegras o teu coração, te lembras que eu ainda te amo, sou eu quem te tomo pelas tuas mãos. Olha o que o Senhor diz. Se pelo fogo passares, aleluia, a chama não te queimarão, ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda, aleluia, eu vejo os caminhos teus. Você que se afastou, volte agora mesmo para mim, eu te escolhi e tu és meu. Quantas vezes na hora de angústia, aleluia, tu chegastes a dizer assim, aleluia. Deus não está me vendo, parece que é chegado o meu fim. Oh, não temas, porque eu estou contigo. Onde andares contigo eu irei, glória a Jesus. E das tuas iniquidades e dos teus pecados não me lembrarei. Se pelo fogo passares, aleluia, a chama não te queimarão. Ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda, eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim, eu te escolhi e tu és meu. Glória a Jesus.